Aposentados e aposentadas do Estado, a reunião que seria realizada agora às 11h30 da manhã pela Comissão de Finanças da Assembleia Legislativa foi cancelada por falta de quórum. Não teve quórum. Dos 11 deputados, só 3 estavam presentes. E a reunião era online. Era muito fácil para cada deputado entrar de onde ele estivesse, mesmo dentro do carro, enfim, na sua casa, mas não teve quórum. E a emenda ao PDL 22 era a primeira da pauta, porque ela está em urgência e o projeto seria liberado. Mas não houve quórum. Só 3 deputados estavam presentes. Eu acompanhei, mas eu não sou membro, eu não voto e não daria quórum também, porque eu seria o quarto. Mas eu não sou membro dessa comissão. O fato é que nós vamos continuar com a luta, a pressão. Na verdade, o PDL só chegou até aqui, na última comissão, pela pressão, pela luta de vocês. Nós vamos continuar pressionando e exigir agora a presença dos outros que faltaram para que eles estejam na próxima terça-feira presentes na sessão para votar a emenda ao PDL 22, para que ele vá depois, em seguida, à votação em plenário. Vamos continuar a mobilização e a luta.